Seja bem-vindo ao História com Música, o canal de ensino de história que mais cresce no YouTube com quem te ensina cantando. Eu sou o professor Adriano Vieira e olha que semana, hein? Mais um governador do Rio envolvido em escândalo de corrupção. Não tá entendendo nada do que tá acontecendo? O História com Música te ensina cantando agora. Só antes, se inscreve, dá like, comenta e compartilha. E bora entender essa treta aí. Fechou o contrato visando enriquecimento Meio milhão entrou na conta do casal Contrato em pesa para o favorecimento Maio fechou tag em comando capital E meios apontam o seu envolvimento Jardim Adelê, propina do hospital Tu tens, tu tens Que se explica no tribunal Tu tens, tu tens Que se explica no tribunal O STJ pediu seu afastamento Investigando a sua conduta ilegal Fechou o contrato visando enriquecimento Meio milhão entrou na conta do casal Contrato em pesa para o favorecimento Mário fechou tag em comando capital Mário fechou tag em comando capital E meios apontam o seu envolvimento Jardim Adelê, propina do hospital Tu tens, tu tens E se explica no tribunal Tu tens, tu tens E se explica no tribunal Fica comigo Fica comigo porque quem gosta de música e gosta de história Fecha com a Adriana toda hora Dá like, se inscreve, comenta, compartilha Até o próximo!